Então, pessoal, olha só. Por que que, às vezes, a gente tem dificuldade de entender, eu acredito eu, nessa situação que eu tenho, porque eu dou essa aula para organizar o meu oitavo ano também, então eu tenho que ter uma outra linguagem, uma outra calma para mostrar para eles, né? E qual é a coisa que eu percebo? A galera tem dificuldade de entender isso, essa frase que pode ser um enigma para muita gente, é porque, na verdade, o cara já não domina o método de dividir normal. O cara não domina, o cara não sabe dividir direito. Aí, como é que o cara vai aprender divisão de polinômio, porra? Pensa no livro, cara. Então, se o cara que não está acostumado a dividir, não tem o que ele está fazendo com o que ele divide, não fica estudando divisão de polinômio, vai estudar divisão de número normal, cara. Aí, depois que você estiver fera, porque entender aquele algoritmo, que é um algoritmo que até pararam de ensinar para as crianças, que eu acho um crime, tem educador que fala que não pode ensinar aquilo com a criança. Porra, é, um algoritmo de divisão. Tem colégio modernoso aí que o polinômio não sabe dividir. Ah, não, é, porque é muito complexo. Ah, para com isso. Aí, mas assim, a gente está rindo, galera. Mas se a gente fizer uma prova de dividir com vírgula no terceirão, eu duvido que 70% tire mais que 7. Mas eu dou a minha vida, não tire. Vamos ser honestos. Então, porra, é isso que nós temos que ter humildade. Não estamos querendo isso, porque a nossa dificuldade é dar vida. 3 não, porque vai dar, perigo, igual vai confundir a nossa cabeça. 4, perfeito, é 4. 2 vezes 4 é 8. Subtrai, sobra 2, que é o resto. Pô, cara, pensa bem, como é que eu vou montar essa brincadeira aqui para chegar no 10? Eu tenho que fazer esse, ó, 2 e 2, não quero. Não quero. Perfeito, perfeito. Números diferentes, uma brincadeira que tu pode fazer contigo mesmo, que tu mesmo vai te ensinar nessa hora, como é que é aquela história do divisão de polinômio? Peraí, peraí, deixa eu estudar a divisão de você. Ah, porra. Então, tá, 2 vezes 4, esse vezes esse, mais 3, o resto é que é igual a 11, não é lógico isso? Pô, agora, se tu quiser botar símbolozinho, vamos lá. Ele está chamando isso aqui de P de X, está dividindo por um cara que é, deixa eu ver, não sei quem é. Ah, lógico, então se isso é consciente, que é o resultado da divisão, então esse cara de cima tem que ser o D de X, certo? Beleza, e lá embaixo quem é, então, é o resto. Ah, cara, esse vezes esse, mais esse é esse, igualzinho. Ou seja, tu vai estudar com um cara de polinômio, já tá, eu quero dizer, é polinômio. Não é, cara, é uma ideia de dividir, é a ideia, é o polinômio de dividir. Entendemos isso aqui, certo? Agora, vamos lá, isso aqui ainda não é o problema do resto. Compara comigo? Isso aqui não é o problema do resto. Talvez só isso aqui já resolva cada questão. Por que quem é o nosso P de X? Naquele caso? Menos 10X ao quadrado, menos AX, mais 3. Quem é o nosso divisor? É o 2X, mais 3. E o nosso resto é? Zero, só que a gente não tem esse cara aqui, né? É, então, achar o A ali, a gente até pode começar a fazer divisão, dar um jeito de achar o A ali, mas não é isso que vai resolver. Agora, vem cá. Na hora que o professor for explicar o teorema do resto, esta foi a infusão. Na hora que o professor for explicar o teorema do resto, para provar que o P de A vai dar igual ao resto, ele pegou isso, certo? E pegou o A, quem é esse A? É a raiz desse cara, não é? Pô, cara, mas o que é a raiz do polinômio? É o cara que torna ele igual a zero. Por isso que se eu for colocar aqui P de A, Q de A, vezes D de A, mais R de A, porque pode ser RX, pode ser um polinômio, não pode? Certo? P de A, quanto vem, olha como é fácil entender o teorema. Como isto aqui é a raiz do divisor, e eu estou multiplicando o divisor pelo quociente, isto aqui zero. Isto aqui tudo zero, porque isto é zero. Porque a própria definição do A ser a raiz do divisor, aí fechou, como isto aqui zerou, é R de A. Pô, agora vai ficar super simples se nós aplicarmos aquela questão. Qual questão? A página 100, volume 6, exercício? 52. 62, Inés. Quase. 62. Ele tinha um polinômio que é menos 10x ao quadrado, menos Ax mais 3, é o nosso P de x, e ele queria que fosse divisível, e olha que sacanagem, provocativamente, ele chama o polinômio pelo qual ele vai dividir, que sacana, hein? De que de x? Enquanto na nossa teoria, nós estamos chamando o cara de Dzinho de x. Talvez isso tenha travado o cérebro da galera na hora de fazer a questão. Esse é o Dzinho, o sacana chamou de quê? Eu não quero chamar de D, porque para mim a prova não me vai ver. 2x mais 3, eu sei que ele é o divisor. O que acabamos de ver com o teorema do resto? Que se a gente pegar a raiz disso aqui, que é aquele menos 1 vírgula assim, ou menos 3 sobre 2, eu não guardo o livro? Nós já igualamos a zero, né? E substituirmos aqui, né? Isso aqui tem que dar o resto. Mas como é divisível, esse resto tem que ser zero. Então, eu vou pegar o nosso polinômio, menos 10, que multiplica menos 3 sobre 2 ao quadrado, menos A vezes menos 3 sobre 2, mais 3, tem que dar... Por que tem que dar zero? Porque é divisível, e é o nosso resto, o teorema do resto. Então, agora está ficando claro por que sempre que eu pegar a raiz do divisor e substituir no próprio polinômico que eu estou dividindo, certo? O resultado vai ser o próprio resto. Começou a ficar mais claro agora. Certo? Porque é difícil de ir lá e pegar uma forma e colocar... E substituir. O difícil é tu e pensar sobre ela. É isso que é uma coisa. É isso que é uma coisa. Me recordo que daí nada faz sentido. É, concordo. A gente tem que ir fuçando ali até entender o que está acontecendo. É claro que se agora, assim, amanhã eu me pedir alguma explicação disso, vai ser um pouco mais redondo para mim. porque eu acabei de estudar com vocês isso. E é isso que eu adoro, mano. Porque a gente ir lá e tentar destrinchar o que está escrito ali para que no coração dele fique claro aquilo. Legal. Agora eu vou te confessar, ficou bem parecido com a outra solução com complexidade. Concorda comigo? Então, o meu oufim, ó, o que você gostava do meu oufim, eu que tanto falei mal do meu oufim, estou dando um braço a torcer. Gostei. Então, aqui, aí é só finalizar, que o teorema do resto também funcionaria. A gente já resolveu no vídeo anterior. Então, se alguém quiser a resposta final e conferir para ver se acertou essa finalização aí. Muito obrigado pela paciência e vamos à próxima.